A torcida do Santos já não tinha tanto que reclamar do ataque, foi o mais positivo do preso no Bucano, mas o setor recebeu aí você como contratação, agora o Paulista, como é que você vê essa disputa pelas vagas de titular do ataque? Eu particularmente vejo uma disputa sadia de grandes profissionais, que é o Paulista e o Danimar, o Caça-Rato e os outros, e o Ceará, mas sabemos que nos últimos anos, principalmente jogadores vieram fazendo gol nas equipes, temos que respeitar, sabemos que não é fácil, a correria começa atrás de uma vaga e temos que trabalhar para isso. O Paulista na apresentação dele disse que ele é mais o estilo do Jean Wilson, do Caça-Rato para o segundo atacante, e que a posição de atacante de área é com você ou Denis Marques, você vai por esse mesmo pensamento ou acha que é diferente? Olha, independente do meu pensamento ou não, eu acho que eu tenho que trabalhar, se eu vou disputar vaga com Denis Marques, ou então vaga com o Paulista, ou vaga com quem quer que seja, eu tenho que estar preparado para o momento que eu puder entrar, eu puder dar o meu máximo e de repente aí fazer meus gols. Mas, como você se falou que o Santa Cruz foi o melhor ataque do campeonato, o Salgueiro foi terceiro, então alguma coisa, o Salgueiro teve de boa, alguma coisa, nós viemos aqui para trabalhar, para dar o máximo e para que a gente possamos, futebol é equipe, ninguém sabe quem, o professor mesmo falou, ninguém sabe quem vai estrear, quem não vai, sabemos que hoje temos uma identidade muito grande que foi o Denis Marques, que pela história e pela final do campeonato, pela artilaria, temos que respeitar pelo fato de, sabemos o que ele significa hoje para o Santa Cruz. A gente pode colocar que o Santa Cruz está bem servido no ataque, porque você bem falou, você fez uma boa campanha pelo Salgueiro, o Santa Cruz teve o artilheiro do pernambucano Denis Marques, agora traz o artilheiro do ano passado, o Santa Cruz está muito bem servido no ataque. Paz na minha visão, eu acho que com a Série C você tem aí, do ano passado, o artilheiro do ano passado, você tem aí o Denis Marques que foi o artilheiro desse ano, você tem eu aí que venho fazendo meus gols no último ano também, desde a Série B com o campeonato do Pernambucano, eu acho que vai ser uma disputa boa e eu acho que o Zé está consciente que tem um bom ataque. Por conta dessa qualidade que a gente pode colocar, essa qualidade no setor ofensivo, a gente pode colocar o Santa Cruz já como favorito na Série C, na disputa pela vaga pela Série B? Mas não falo em favorito, até porque nós temos que ter o super no chão, é uma competição muito difícil, sabemos que o Santa Cruz tem uma qualificação muito grande, o fato de ser o bicampeão estadual, os jogadores sabem que é um baita grande alenque, sabemos que os profissionais que aqui se encontram, todos foram bicampeão pernambucano, coisa que não é fácil, eu acho que favoritismo não, eu acho que a gente tem que dar jogo a jogo e provar que somos capazes. Beleza.